Bom dia. O Ministério Público está denunciando 26 dirigentes de fundos de pensão, o fundo Postales dos Correios, o fundo FUNCEF da Caixa Econômica e o fundo Petros da Petrobras. Postales, por exemplo, por injunções partidárias, dominada por partido político, foi obrigado a aplicar dinheiro, a investir em papéis podres da presidente Cristina Kirchner na Argentina. O Ministério Público pede também o bloqueio de bens deles no valor de 3 bilhões e 100 milhões e acha que eles desviaram 1 bilhão, não é pouco. Olha, essa gente tomou conta de estatais, esses partidos políticos que durante essas décadas dominaram. Em tempos de quase partido único, ideias únicas, a Petrobras, por exemplo, conseguiu num acordo na Justiça do Trabalho, só agora, parar de pagar o que ela vinha pagando há 20 anos para 174 integrantes de sindicatos, dirigentes sindicais que eram funcionários, são funcionários, aliás, 174, não, eu dei 100 a mais, 74 dirigentes que ganhavam por mês um total de 1 milhão e 300 mil por ano, dava 20 milhões da Petrobras, pagando 74 funcionários sem que eles trabalhassem para a Petrobras, eles estavam dedicados inteiramente ao sindicato dos petroleiros. Vejam só como as coisas funcionavam em tempos em que partido político mandava em estatal. Outra questão que deixa isso muito claro foi que o deputado Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, foi considerado réu pelo Supremo ontem, ele é réu na Lava Jato por ter recebido 106 mil de propina para, como líder do Partido Progressista, manter na presidência da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos o presidente. Quer dizer, o presidente pagou 106 mil para continuar presidente, de certo ele estava ganhando um milhão por mês com alguma coisa, como é bom o partido mandar em estatal, bom para o partido, péssimo para o país. Hoje não tem mais isso, hoje o partido não manda mais em ministério e não manda mais em estatal. Quem manda em ministério e manda em estatal é aquele que 58 milhões de eleitores mandaram chefiar o poder executivo. Bom, e já tem 175 assinaturas além do necessário, portanto vai começar a tramitar, uma proposta de emenda à Constituição para voltar aos 70 anos o limite para a aposentadoria compulsória de ministros do Supremo, ministros dos outros tribunais também, desembargadores etc. É que no início do segundo governo Dilma conseguiu-se fazer a PEC da Bengala para que a PT não tivesse indicado 10 dos 11 ministros do Supremo. Aí aumentou-se a idade e ficaram Marco Aurélio e Celso de Mello. Agora, abaixando a idade para 70 anos, já devem cair fora Marco Aurélio, Celso de Mello e também Rosa Weber e Lewandowski. Aí abre vaga para que o atual presidente indique quatro ministros do Supremo. Os que assinaram, 175 que assinaram, já são assinaturas suficientes, assinaram na intenção de que o Supremo volte a ter valores de família, valores de religião, valores naturais, enfim, e não invenções que muitas vezes pautaram as decisões de ministros do Supremo mexendo na cultura brasileira. Outra coisa que está sendo preparada, o presidente Bolsonaro ainda não viu, portanto ainda não aprovou, é uma reforma administrativa que virá depois de aprovada a reforma da Previdência, só falta o segundo turno no Senado. Vai tratar de questões como estabilidade, promoções, carreiras, cargos, licenças, gratificações, salários superiores a correspondentes na iniciativa privada, tudo isso para tornar o Estado mais leve, mais eficiente, com mais justiça social e com menos gastos. Esse Estado inchado, gordo, lento, que está arrecadando impostos para sustentar-se a si mesmo e não para prestar excelentes serviços públicos, como seria recomendável pelo tamanho dos impostos que arrecada. De Porto Alegre, Alexandre Garcia.